Olá! Bem-vindo a NGTV! Hoje trago mais um vídeo de uma review, um mangá que saiu hoje e acabei o de ler hoje. Não consegui resistir, vocês já sabem qual é o vídeo porque de certeza que vira o thumbnail. Mas antes de vos mostrar e falar um pouco mais sobre este mangá, peço-vos que se registrem no canal, que deem um like e que deixem um comentário se já conheciam esta série, se já a leram, se estão com intenções de a comprar, visto que é uma série só de dois volumes, digam-me coisas aqui nos comentários. Não se esqueçam também de seguir o site do Clube Otaku, o site mais antigo de Portugal dedicado à cultura japonesa e também a Mimio Records, que é outro dos projetos que pertencem ao Clube Otaku, que é uma netlabel onde distribui música gratuitamente de projetos portugueses e projetos japoneses dos mais variados campos musicais. Passemos então ao dito mangá. É o segundo e último volume de Butterfly Beast, um mangá lançado pela editora Seita. O primeiro saiu, se não estou em erro, em Novembro e o segundo, aqui está ele, já na minha mão e já lido. Mal ele chegou cá a casa e, gentilmente enviado pela editora Seita, pus os meus olhos no mangá e li de uma assentada o segundo volume, que, digo-vos já, que é bem melhor que o primeiro volume. A edição também está espetacular. Quem já viu o primeiro volume conhece o tipo de desenho e conhece como é que está feito o livro, boa impressão, o papel também está porreiro, está uma edição competente. Também página aqui a cores e, no final, também traz uma ilustração colorida e, por dentro, mostro-vos já, então, também uma ou duas páginas para vocês verem. O desenho da Yuka Nagata é espetacular, muito competente, muito bom, gosto muito do detalhe com que ela desenha. As cenas de luta, apesar de não serem brilhantes, são também muito, muito boas e, neste mangá, o que eu gostei foi que a história é apresentada de uma só vez, ou seja, no primeiro volume vamos ver alguns trabalhos que a Osho faz, portanto, ela é uma cortesã durante o dia e à noite é uma assassina contratada por um senhor feudal para erradicar os shinobis errantes, shinobis que já não pertencem e já não fazem parte de uma nova sociedade que o Japão quer começar a ter e, então, ela é contratada para matar alguns desses shinobis. Neste segundo volume gostei, então, continua os trabalhos dela ao mando de um senhor feudal, mas também vai aparecer uma personagem que está ligada com o passado da personagem principal e eu aí gostei muito e achei que o mangá ainda ficou mais completo, porque o primeiro volume, basicamente, o que vamos ver é quase trabalhos soltos da Osho, por isso digo que o segundo volume é muito melhor e, por isso, é que gostei mais deste volume. Uma curiosidade sobre este mangá é que a autora teve que cancelar abrutamente a série e, passado um ou dois anos, ela conseguiu lançar noutra revista uma espécie de continuação que é o Butterfly Beast 2, que deu origem depois a uma série de cinco volumes e que aposto que a seita irá lançar durante o ano de 2023. Já agora, e antes de terminar o vídeo, posso-vos dizer que o segundo mangá que a seita também lançou, que é o Kyokara Zombie, o segundo volume, deve sair para a semana, de certeza, já deve estar nas bancas, por isso contem com mais um vídeo aqui da editora seita e o suposto mangá de Hiroshi Hirata, que foi anunciado nas redes sociais da própria editora, presumo que só vá ser lançado para fevereiro ou março. Isto sou eu que digo, não sei até que ponto é que eles não fazem uma surpresa e, com este boom que está a acontecer aqui de mangá em Portugal, até pode ser que lancem mais cedo. Mas, até lá, são as minhas previsões e espero não estar errado. Então, se gostam de samurais, se gostam de um bom desenho, Butterfly Beast é um bom mangá para vocês lerem e, de resto, é já o meu segundo mangá lido em 2023. E, segundo sabem, eu já num vídeo anterior disse que este ano vou ler 200 mangás, mas já me atiçaram para ler 365 mangás. Vamos ver o que é que vai acontecer durante 2023. Até lá, vou ler mais um mangá e, não se esqueçam, leiam mangá também e autores japoneses. Sayonara!